Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Danks no canal do Titio e Titio jogando de EBR Na verdade isso aqui é uma partida do Chuck, Tryhard Chuck, um player bem bacanudo E cara, ele vai fazer uma partida muito, muito bacana E a princípio você pode estranhar um EBR fazendo spot passivo, não é lá a função desse tanque Na verdade esse tanque é o spot passivo o tempo todo e colocando a pressão Mas com certeza você já viu aí o porquê que ele deve estar fazendo isso São três artilharias, meu querido Uma compera, uma 261 e uma 5355, ou seja, são artes extremamente perigosas E o Chuck prefere sim, ficar aqui fazendo um pouco do serviço de spot passivo E aproveitar até o spot dos outros players Na verdade aí, tomou já um daggerzinho e ele vai fazer sua partida Eu particularmente jogando de EBR, gosto de jogar de agressivo Mas Titio joga no aquele sistema bem suicida E vocês podem perceber aí o Chuck tem duas marquinhas no canal Então provavelmente ele sabe muito bem aquilo que ele está fazendo Eu não sei se ele está aí utilizando todas as equipes melhoradas Acredito eu que sim, que sua linha de visão ali está quase no máximo E você vê aí, cara, que o começo dessa partida vai ser um começo bem entrancado Mas o Chuck, ele vai terminar aproveitando bem aí as oportunidades que o game vai dar para ele E esse tiro foi bater em Narnia Só Deus sabe onde é que foi bater esse tiro E cara, o EBR é um tanque que causa aí Bastante confusão de opiniões, né Divergência na opinião dos jogadores Eu particularmente acho que esses tanques enterraram sim os tanques sem roda Você pega um tanque na partida que tem roda E no outro time inimigo não tem, cara Fica muito fácil para você, fica muito mais fácil Ainda mais com uma partida num campo assim de mapa aberto O Chuck, conforme eu falei aqui, ele está jogando um pouco mais passivo Eu acredito que ele esteja aí com medo desse 13,90 Ele vai efetuar aí alguns blind shots E se fosse, eu particularmente estaria jogando no agressivo Mas talvez seja pelo Chuck não ter jogado agressivo aí no começo Ele vai estar preservando o HP e vai conseguir fazer tudo aquilo que ele conseguiu fazer no final E acreditem que essa partida foi uma partida excepcional Que o Chuck pegou aí várias medalhas, inclusive pegou a fade Cara, não vou nem falar, deixa eu pautorar aí e vamos lá E titio ainda continua um pouco afastado do World of Dents Conforme vocês já sabem Quando eu vou voltar, não sei Enquanto isso, vamos fazer uns videozinhos aqui Afinal de contas, eu ainda sou um criador de conteúdo da Airgame Não deixei de ser Apenas estou dando um tempinho no game Mas ainda assim eu tenho meu compromisso Em estar criando pelo menos 3 itis por mês Para não estar saindo aí do grupo de criadores E... Eu gosto, tá? De estar vendo partidas assim São excelentes partidas Mas eu sei que muita gente não gosta de ver partidas de BR Então, peço desculpas a vocês Caso vocês não gostem desse tipo de gameplay Né? E... Mas eu acho que no final vai valer a pena Porque o Chuck, ele vai estar muito bem Você vai ver aí, cara Que o Chuck, ele vai dar várias enroladas Eu, aquilo que eu falei Ele tá esperando ali aquele 3,90 Ele sabe que tem gente por ali Mas fica complicado Lembrando que o EBR carrega pouquíssima munição Então, ele até agora só deu 1.148 damage E... Ele vai estar fazendo muito, muito damage nessa partida Então, meus queridos Eu dei uma aceleradinha aqui Para a gente poder ver o que vai rolar E ele tá jogando aqui o quê? Tá jogando como um rabo do time Então, com certeza Não é a coisa mais aconselhável a ser feito Com um EBR Tá jogando com um EBR, é o que eu falei Mas, cada um joga do seu jeito E... Eu já cantei a bola Eu já falei Essa foi uma partida excepcional Que ele fez Então... Talvez, por ele ter jogado assim Ele conseguiu fazer o que ele fez Vou dar mais uma adiantadinha aqui Porque o Chuck, ele vai sim Dar uma enrolada bacana E agora sim Ele vai resolver fazer o quê? Dar uma olhadinha lá no filme E agora Já Desportou aí Do 13,90 Perigosíssimo Para ele Tá E... Olha só isso aí Cara Esse time é muito louco Tomou um tiro agora Tiro do 13,90 Errou Papou já o 13,90 Tomou essa 103 E olha só A graça Para ele Só vai chorar Do 13,90 Mais Mais Tem três artilharistas Então Jamais Jamais Ele pode estar contido Nessa situação E... Para ele tomar um tirambasco Com a arte aí Cagar ele aí Deixar ele com 100 de HP É bem fácil Ou até mesmo Morrer aí Nas artilharias A RNG Tá cá chegando Ele um pouquinho E olha só Quem é que começa a aparecer Ai, ai, ai Essa parte Vocês sabem que titio não gosta De ver artilharia Meu Deus E... Cara Engraçado A gente fica longe Desse game E... As coisas Realmente Não mudam Eu vejo a comunidade Devo tacando pau Na artilharia Devo defendendo Artilharia E por aí vai Isso é uma relação Que nunca vai mudar Nesse jogo Tá Sempre vai ter quem defenda Sempre vai ter quem critica Eu Não preciso falar Em minha posição Olha só Que delícia Cara Sem chance O BRD Esse é um demônio E... Cara Puta Não tinha ideia Agora se essa 261 Acerta um tiro nele E ele tá loucaço Passando na frente das artes E... Só sobrou Ele e um 907 E agora o RNG vai ser Vou te salvar Dessa vez E... Conseguiu aí Finalizar As três artilharias Da N mais um Contra cinco Ele só não pegou Colobonove Nesse game Porque esse 907 Vai tá aí Por enquanto E com certeza Ele não vai arriscar Nada 305 Por aí Tem que também Bem perigoso Perigoso Para ele Porque o clipe Hoje em dia Do 1390 Para fechar ele Bastaria dois tirinhos Mas o 907 Terminou Fazendo o serviço E agora Sobrou o que 704 Perigoso Um tiro Talvez mate ele T30 Um tiro Talvez mate ele E o que O T57 Cara Uma das coisas Que eu não entendi Por que que eu fiz Isso agora O que Ele sabe que tem 3 players Tá E dois deles Estão aqui O 704 Tá ali Por um tiro E o T57 Tá ali Por dois tiros Só tem um cara No cap 39 segundos Ele poderia sim Ter já finalizado Esse 704 Mas ele preferiu Fazer o que Ir aqui pra cima Do cap Então Ele ainda tem 11 munições Ele gastou Bastante tiro Apesar do tanque Ter pouca munição Ele gastou Ali os tiros Deu enganchado Aí agora Terrível Na borda Do nada E A sorte dele Mais uma vez Assim como foi No 261 Ali Ele conseguiu escapar Do tirinho Da T30 E Agora Cara Os T57 704 Estão chegando Ele E o canhão Pra virar Você sabe Que é uma Lenda Uma eternidade E o Chefe Vai fazendo Aquele belo Balé E Ele já viu Ali O T57 Já foi exportado Essas alturas E o coração Do cara Tá saindo Pela boca Errou Esse tiro E Agora Questão de se proteger Apagar E se reposicionar Mas Ele não Vai lá Vai riscar um pouquinho mais E Olha o RNG Dizendo Não Dessa vez Pra ele De novo E o T57 Tá só Olhando Pra ele Agora ele já apagou Mas O T57 Tá por ali Ele tem que tomar Bastante Cuidado Ele agora Aproveitando Aí Querendo ou não Esse Double Bunch Deu aí Mais um tirinho Que não foi exportado Então Tá por Dois tirinhos Um pra cada um Já vai matando Aí A 704 E morreu Pronto O T57 Já foi T30 Por um tiro 704 Por um tiro E ele tem Três munições 704 Aparece Por ali Ele Mais uma vez E Venhamos E convenhamos Se tem um tanque Nesse jogo Que tem armadura Essa S7 Vai Calma Porque Não tem Nada de blindagem Não tem Coletado a tiro Só Deus Sabe Como é que Segura Esse tiro E o Chuck Muito perto Tá usando A imobilidade Do T57 Pra fazer O que? Pra tornar A situação T30 Tinha Saído Ali Do T57 Não voltou Será que foi ele? Então O T57 E o Chuck Aproveitar Aí A imobilidade Do T57 E Essa partida O finalzinho Dela Que já Tá quase Chegando E O que que Titio Quer falar Pra vocês Tem um pouquinho De paciente Porque eu já Tio Talvez Volte A ativa No outro Ou não Não sei Mas Dá uma Seguradinha E Replay Titio O que que eu faço Pra fazer O teu replay Aparecer Cara Poste Na comunidade Do Facebook A única Coisa Que eu peço É não Peça Que eu fazer replay Porque Eu não faço Quando alguém Me pede É muita Gente pedindo Muito sem graça Em fazer De umas pessoas E de outras Não Então Escolha Partidas aleatórias Até mesmo Sargento Que todo dia Reclamava De não ter Eu não Fiz Mas Agora Chegou Aí No final Pegou A Feige Deu Último Disparo Matou O último Oponente Do Abatário Finalizando Aí 8.738 Dâmages E Tio Vai Ficando Por Aqui Um Grande Abraço Pra Vocês E Até Mais Abraço